Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e eu vou estar mostrando agora pra vocês o passe de batalha completo dessa nova temporada o servidor ainda está offline, mas o Venom já vazou tudo aí pra gente, créditos na descrição do vídeo e vou reagir aqui junto com vocês, lembrando na compra do novo passe não esqueça de apoiar algum criador, ajuda a gente muito mesmo apoiando aqui o canal, usando a tag Vagabito e agradecer muito aí de coração enfim, bora lá, começando então pela página que mostra já a tela de carregamento do Cerbero então aí a gente pode ver também já a picareta do conjunto dele são as garras do Cerbero, muito legal, eu gosto bastante pra ser sincero desse estilo de picareta vamos ver agora o próximo item, emoticon, beleza, não tem muito o que falar envelopamento do Cerbero, interessante também a animação V-Bugs, aqui temos Asa Delta, que meu Deus é estilo motoqueiro selvagem, né, muito da hora Asa Delta a mochila, beleza, tem uma animaçãozinha aí também aqui temos o gesto cara, esse gesto me lembra bastante Scooby-Doo, mano, o filme do Scooby-Doo quem viu tá ligado e aqui temos a skin do Cerbero, olha só a skin do Cerbero tá muito maneira é a primeira que a gente libera tá aí a versão Lego dele também, né, pra quem joga bastante Lego gostei da skin do Cerbero, hein, gostei não tem como ser ruim, tá ligado, afinal é um cão ali muito louco, né, não tem como ficar feio aqui temos o estilo da picareta então nessa página 2 aqui continuamos, né, com o conjunto do Cerbero aqui tem estilo da mochila também tem estilo da Asa Delta é um estilo meio que dourado com azul né, muito louco e vamos ver como é que é skin nesse estilo tô curioso pra ver hum, não sei, não sei eu achei o azul muito louco mas dourado não sei se combinou com o Cerbero mas é diferenciado, tá ligado eu prefiro a versão normal mas bem legal também, né, pra quem curte esse estilo mais douradão ali meio, meio louco, né aqui temos o que? o raço de fumaça aqui já vem pro conjunto aí da Afrodite né, temos agora envelopamento que é todo douradinho mais padrão ó, a picareta tá bonita, hein bem bonita a picareta e a skin da Afrodite meu Deus por enquanto as duas skins eu gostei bastante a Afrodite tá muito linda combina muito mais com ela né, tipo esse estilo dourado assim eu achei só no Cerbero realmente que não combinou tanto mas é um estilo que eu gosto dourado geralmente aqui temos um estilo da mochila, é isso aqui temos um spray aqui temos o estilo da picareta bem legal, o estilo rosinha né, do coração afinal é a deusa do amor então tem que ter meio que esse estilo no conjunto olha só estilo da Zadel tá bem legal uma prancha aqui temos o gesto mano, que da hora o gesto é um balanço que massa bem criativo nossa senhora que isso, mano que estilo louco caramba bem parece outra skin, tá ligado? não muda só a cor muda toda a skin nossa, gostei mano a skin da Afrodite tá sensacional tá aí então né, uma música do Lobby tive que ficar quietinho pra vocês ouvirem envelopamento né, do gluposo Poseidon vamos ver a mochilinha ó, a mochilinha tá fofinha aqui temos o tridente que vai ser a picareta eu pensei que poderia ser até um um item aqui na gameplay mas é a picareta e aqui está o Poseidon né, no formato gluposo bom, eu já falei minha opinião sobre essa skin eu não achei que combinou né, com relação aos outros personagens que ficaram de uma forma mais séria vou dizer assim eu acho que skin zoeira nesse passe não se encaixou muito bem tá ligado? pelo menos é a minha opinião envelopamento ali no estilo no estilo roxinha achei bem legal aqui tem o gesto tá, vamos admitir que o gesto ficou sensacional a concha ali com o sirizinho gluposo muito massa e aqui tem o estilo dele roxão Poseidon imortal beleza, beleza ficou legal até essas coisas do gluposo eu acho legal né, quando muda de estilo aqui vamos então já pro conjunto da medusa a mochila dela aqui tem a picareta duplas ok bem interessante ele vai ficar aí picaretando aqui tem o spray do conjunto e agora a skin tá, a medusa tá bem bonita também tá bem bonita nossa senhora e essa animação no olhar dela muito louco hein a skin da medusa achei que ia ficar mais feia pra ser sincero quando eu vi na imagem mas ela tá bem legal até vamos ver o outro estilo dela aqui tem o gesto meu Deus meu Deus isso é o que eu chamo de gesto diferenciado envelopamento com o olho da serpente aqui tem estilo da picareta ok e vamos ver agora o estilo da skin tá, eu preferi o outro estilo esse aqui muda a cor do cabelo e tal muda toda a cor mas acho que o outro combinou um pouco mais mas interessante a skin da medusa acho que é aquela nota mediana tá ligado não é aquela skin sensacional mas também não é uma skin feia agora vamos então pro conjunto dos eus a gente já pode ver alguns itens do conjunto a mochila dele aqui tem olha que da hora uma guitarra mano isso aí pro modo festival que louco ali tem nossa o asa delta é um trovão e aqui temos a skin do zeus muito massa o zeus pra mim ficou muito legal apesar de muita gente ter criticado que poderia ter ficado até melhor e eu gostei bastante dele e aqui vemos então o gesto da hora da hora esse estilo trovão raio é sempre muito bonito né envelopamento ok um pouco mais simples aqui tem a picareta legal também é com o raiozinho nas duas mãos e vamos agora pro outro estilo do zeus que agora muda principalmente a parte ali da cabeça tá sem o capacete sem nada ficou legal também mas eu preferi o outro estilo eu acho que eu preferi o primeiro estilo de quase todas as skins tá ligado e vamos agora então pra próxima página ah o zeus não é a última né é o zeus não é a última skin que a gente libera eu tava imaginando que ia ser aqui temos a picareta do conjunto da artemis aparentemente vamos ver agora o emoticon beleza não tem muito o que falar de emoticon né esse tipo de item mochila dela mais simplesinha o gesto nossa que gesto massa olha os gestos ficaram bem criativos né gostei nossa gostei bastante e aqui temos a skin da artemis que tá muito linda mano do céu olha o corpo da personagem é um corpo diferenciado cara eu não tinha visto isso muito muito da hora bem criativa artemis eu achei ela mais bonita que a medusa acho que a epic games deu uma diferenciada mais interessante no traje dela e aqui temos outro estilo então dos itens do conjunto né passou ali a mochila agora tem a picareta nesse estilo mais avermelhado alaranjado tô curioso pra ver skin vamos ver o estilo da zadelta tá bem legal também bem show a zadelta dela é um planador e agora vamos ver o estilo da skin da artemis meu deus que coisa linda que coisa linda tá esse estilo dela eu achei mais tri que o original mano que coisa linda esse estilo da artemis meu deus do céu e agora vamos então pra última skin que é o hades que a gente vai liberar olha só tem o baixo aí tem itens que a gente libera pro modo festival tá aí a picareta dele bem bonita a picareta envelopamento né todos tem meio essa pegada douradinha então não muda muito envelopamento e aqui temos a skin do hades que eu achei bem legal na moral eu achei interessante eu achei bem interessante a skin do hades ele tem essa pegada mais de vilão né pra quem gosta aí desse estilo de personagem e vamos então pra última página tá aí a mochila dele né bem legal também emote com música do lobby ok beleza agora temos asa delta mano que isso que asa delta louca V-Bucks e pra fechar temos um gesto embutido mano que animação da hora ó esse show dele ficou louco hein nossa muito louco esse esverdeado mas essa animação do gesto ficou sensacional tá maluco e vamos agora ver as recompensas bônus acho que não foram todas liberadas ainda mas temos já então em alguns estilos de alguns itens tá aí a mochila da medusa se não estou enganado música do lobby mais um estilo aqui pra skin do gluposo poseidon ó esse estilo aqui é mais me lembra mais o verão tá ligado tem uma vibe meio verão na minha opinião a página 2 também já mostra alguns itens pra gente temos aqui ah olha que da hora é o estilo da picareta do poseidon que daí vira um machado tá ligado não é um tridente aqui tem o estilo do envelopamento rastro de fumaça que a gente vai poder liberar mais V-Bucks e um outro estilo do Zeus imortal muito show esse estilo aqui envelopamento agora envelopamento aqui Eternal Hunt vamos então tela de carregamento V-Bucks aqui tem a mochila né de coraçãozinho da da Afrodite mais um estilo da Artemis nossa Artemis ficou muito massa cara que isso se é uma skin que me surpreendeu esse passo foi a Artemis eu já tinha visto que ela tinha ficado legalzinha e tal mas isso é louco os estilos dela muito lindos aqui tem um estilo aí da 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 Zadelta do Hades muito muito massa manos olha esse microfone louco demais aqui tem o V-Bucks e mais um estilo para o Hades agora numa pegada mais roxinho tá esse estilo aqui roxinho com prateado não achei tão interessante e as próximas páginas ainda não foram liberadas agora recompensas de desafios a gente pode ver aqui mais um estilo de Asa Delta aqui tem um envelopamento ok e um estilo aqui para o Cerbero olha esse estilo ficou mais legal que o outro estilo do Pass na minha opinião combinou mais essas cores com ele eu achei pelo menos tá ligado interessante página 2 ainda não foi liberada e para fechar claro temos a skin da Korra que é a skin extra que a gente vai liberar aí né que tem relação com parceria ao Avatar bem legal também então é isso rapaziada comenta o que tu achou do Pass de Batalha lembrando se você for comprar não esqueça de apoiar algum criador usando a tag Vagabito você ajuda bastante aqui o canal beleza então é isso mano valeu aquele abraço e eu fui bec 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 bec